Opa, tudo beleza contigo? Então vamos lá, falar a respeito de antibióticos, sobre os riscos do uso indevido dos antibióticos. Inicialmente a gente tem que saber o que é um antibiótico. O antibiótico é uma substância sintética ou natural que tem a capacidade de inibir o crescimento bacteriano, ou seja, são substâncias que tem a capacidade de eliminar bactérias. Só que antes da gente falar dos riscos do uso indevido e indiscriminado dos antibióticos, a gente tem que entender que nem todo micro-organismo causa doenças. Por exemplo, no nosso corpo existe uma gama de micro-organismos, desde vírus, fungos e bactérias, que fazem parte de certas estruturas do nosso corpo e que são de extrema importância, são importantes para o bom funcionamento, que é conhecido como microbioma. O que é o microbioma? É o conjunto de micro-organismos que compõem o nosso corpo. Então na nossa pele, por exemplo, nós temos uma gama de bactérias e fungos que fazem a linha de defesa, fazem a proteção da nossa pele e regularizam também a acidez, justamente para evitar, para afastar e eliminar possíveis micro-organismos patogênicos, que são os ruins que podem nos causar problemas, doenças. No intestino também a gente tem uma quantidade considerável de bactérias e fungos que são benéficos, que fazem a proteção do nosso intestino. Então juntando todo o microbioma do corpo humano, tem cerca de 1 a 3% da nossa massa corporal, ou seja, cerca de 2 quilos da nossa massa corporal é só de micro-organismos. Então quando tu for lá ver o teu peso na balança, considera que 2 quilos daquele peso que tu vê lá são só micro-organismos vivendo no teu corpo. Beleza, agora que a gente já sabe disso, vamos ao que interessa. Então quais seriam os riscos do uso indiscriminado e irresponsável dos antibióticos? Agora que a gente já sabe que os antibióticos têm a capacidade de eliminar bactérias, de inibir o crescimento bacteriano, ou seja, são usados em casos onde a pessoa tem uma doença bacteriana, como leptospirose, salmonellose, tuberculose e por aí vai, certo? Então o que acontece? Quando você toma antibióticos, você vai estar eliminando uma possível bactéria causadora de doença, que está te causando algum mal, beleza? E quando a pessoa toma de maneira irresponsável, quando ela não toma do jeito adequado, ela vai eliminar as bactérias que são sensíveis a esse antibiótico, porém elas também vão eliminar aquelas bactérias que são boas, que fazem a proteção e o bom funcionamento do nosso organismo. Então o médico passou lá, né? Detalhe, só pode ser comprado o antibiótico na farmácia se você tiver a prescrição médica, você tem que sempre consultar o médico. Então beleza, o médico prescreveu um antibiótico X para tu tomar e fazer esse tratamento durante 7 dias, por exemplo. Aí a pessoa vai lá, começou a tomar 2, no terceiro dia, ah, não tenho mais nenhum sintoma, eu estou bem, não preciso mais de tomar antibiótico. É aí que está o problema. Você tem que seguir tudo como o médico prescrever. Se ele diz que é uma semana tomando antibióticos em uma dosagem X, você tem que seguir todo o protocolo. Porque se, por exemplo, no segundo ou terceiro dia tu acha que o sintoma sumiu e tu já está bem, nesses casos aí, algumas bactérias que são mais resistentes podem ter sobrevivido. E aí você eliminou só as mais vulneráveis, as mais fracas. E aí qual é o problema disso? As que sobreviveram vão se tornar cada vez mais resistentes, vão se multiplicar, se reproduzir, gerando bactérias cada vez mais resistentes àquele determinado antibiótico. Então, resumindo, se a pessoa não segue o protocolo que foi passado pelo médico, se ela não faz o tratamento do jeito que tem que ser feito, além de ela estar expondo a própria saúde, né, pelo fato de ela estar gerando bactérias cada vez mais resistentes àquele determinado antibiótico, ela vai estar também expondo a saúde no sentido de que ela vai eliminar também as bactérias boas que também fazem o bom funcionamento e a proteção de certas partes do nosso corpo. Então, esses são os riscos básicos de quem não faz o uso adequado dos antibióticos. Então, compartilhe essa informação com mais pessoas, porque isso gera problemas muito sérios. Obrigado. Obrigado.